Olha, gente, de boa. Eu não queria dividir meu sofrimento com vocês, mas o sofrimento, ele causa muito engajamento. Jessica... Ai, olha, por favor, se for mais uma notícia ruim, vai embora, sai de cena. Que isso, eu vim aqui pra te trazer notícia boa, quero te trazer notícias felizes. Olha quem vim pra te conhecer aqui, ó. Olha só. Jessica? 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 Ela tá bem? Cara, eu acho que acabou a pilha. O que a gente faz? Será que joga um copo de água na cara dela? Não, 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 não. Melhor a gente voltar depois, hein? Oi? Gente... Não, não precisa voltar depois, não. Eu tô bem, eu fiquei só um pouco... Sei lá, ensola aqui, sei lá. Tem certeza? Tá tudo bem mesmo? Tá, tá tudo bem. Eu tô ótima, eu tô saldeira. Gente, desculpa, não sei por que eu tô falando essas coisas, eu tô delirando aqui. Jessica? Oi? Isso aqui é o Roberval, montanista do 455, vai pra Copacabana. O quê? Mas Jessica, isso aqui é o Roberval, montanista do 455, tu conhece. Eu sei. Quer dizer, não sei. Eu acho que eu já te vi, assim, meio familiar um pouco. Aí, tu não pega o 455 direto? Pego direto. Pego agora. Se quiser, eu te pego. Caramba, é difícil te esquecer depois que te conhece, sabia? É, eu sei. Você quer sentar? Eu tô doida pra sentar. Se quiser, eu sento. Sentei. Ah, cara, você é demais. Aí, tu pega meu ônibus umas quatro vezes por dia, não é não? Caraca, quatro vezes, Jessica? Porque é isso tudo? Ai, gente, deixa eu explicar pra vocês. Explica. É porque, assim, eu tava indo pra praia, né? Aí, tanto trânsito, assim, erravamento. Pá, quando eu cheguei na praia, eu já tava meio cansada. Falei, ai, vou voltar. Acabei voltando no mesmo ônibus, né? Por coincidência. E aí, quando eu cheguei aqui, abriu um maior sol. Eu falei, gente, eu tô perdendo esse sol. Por que que eu voltei pra casa? Aí, eu falei o quê? Vou voltar pra praia. Chegando lá, o que aconteceu? Anorteceu. Caraca! E aí, eu tive que voltar, entendeu? Foi, assim, muita loucura, velho. Fala sério, hein? Depois vem que tem um parafuso a menos aqui nesse elenco. Ô, Jessica, olha só. O Zélio me contou que você ficou aí super triste por causa da mudança das rotas, né? Fiquei muito triste. Fiquei, assim, arrasada mesmo. Acabou com a minha vida. Então, a gente vai fazer uma manifestação mais tarde aqui nas ruas do Meia. Seria bacana ter você, mas, assim, se você não puder também, a gente entende. Tudo certo. Já tô avisando que tá todo mundo junto com a gente, cara. Tua mãe topou, Terezinha. Caramba, olha só. A garra da dona Jo foi uma coisa que me impressionou. Show. E vou te contar aqui uma, né? Você sabe que eu tenho, assim, uma queda, eu fico maluco com mulher politizada. Não acredito. Você não tem ideia. Eu sou super politizada. É porque você não me segue nas redes. Não é, Zélio? Eu não sou super politizada nas redes? Não. Não é, não. Como assim não sou, Zélio? Não sei. Ah, então eu tô esquecido, né? É o quê? Foi na hortinha da minha mãe? Comeu a horta inteira dela? Fumou a horta? Ah. Pode contar comigo, Rob. Vou chamar de Rob, tá? Eu já vou até preparar os cartazes. Procurar aqui. Ah, que maravilha. É muito importante ter gente, assim, animada lá na nossa causa. Animada? Você não... Ah, você não tem noção. Eu sou muito animada. É, eu já fui líder de torcida. Two leaders. Caramba. Ah, duvido. Ah. Eu não fui você? Então prova. Quero ver provar agora pra gente. Eu vou provar. Vai provar? Vai provar? Como é que faz? Vamos lá, vai. Eu quero Rob... Eu quero... Eu quero Rob... Vai! Que maravilha! Ai, obrigada, Zélio. Jéssica, olha só, você é incrível. Obrigada. Olha só. E você pode contar comigo numa outra situação também, que eu sou digital influencer. Super influencer. Eu não sei se o Zélio comentou com você. Não, não. Eu não tinha comentado não, mas olha só, vai ser muito bacana. A gente tem uma influenciadora digital aí com essa coisa aí, uns dois milhões de seguidores pra divulgar, né? Quantos seguidores que tu tens, Jéssica? Ah, eu tenho por aí. Eu tô ali entre dois milhões e quinze mil. Ah, que maravilha. Jéssica, olha só. Muito obrigado, viu? Eu não sei nem como agradecer assim. Vai ser muito importante a gente ter você junto na causa. Que isso, cara. Obrigada a você. Ah, olha só, o papo tá bom, mas eu vou ter que ir, né? Ah, e depois volta aí, então, pra gente tomar alguma coisa. Um café, um banho, não sei. Assim, você fica assim, fica a seu critério. É, pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. Zélio, vamos nessa? Vamos nessa!